Olá, bom dia! Hoje eu tenho aqui mais uma palavra de Deus para você no livro de Isaías, no capítulo 58 e no versículo 8. Acompanhe a leitura comigo. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e tua justiça irá diante da tua face, como a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui, e se retirares do meio de ti o churro, e estender o dedo, e falar a vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como a luz do dia. Aqui está a palavra de Deus, falando. Então romperás a tua luz como a alva. Se você ajuda as pessoas, se você abre o teu celeiro para ajudar o próximo, a tua luz, ela brotará automaticamente. É algo automático. Não precisa você se matar, não precisa você se sacrificar tanto para você adquirir essa luz. Basta você estender as tuas mãos ao necessitado. Basta você estender as tuas mãos à pessoa que precisa das tuas mãos. E aí está dizendo, olha, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua redaquada. A justiça será brotada. A tua cura aparecerá. De repente você ora tanto a Deus para adquirir uma cura física, e você não alcança. E essa cura sua pode estar no ajudar o próximo. Essa cura sua pode estar no ajudar um irmão dentro da sua igreja, ou ajudar o teu vizinho que precisa de ti. E está aqui, olha, Estarás, e ele dirá, Eis-me aqui, se tirares do meu dedinho o jugo, ou estender do dedo, e falar vaidade. Se abrires a tua alma, o faminto, e fartares a alma do aflito, então a tua alma nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Está vendo, meu querido? O que Deus quer é que nós sejamos mais caridosos. O que Deus quer é que nós sejamos mais piedosos com as pessoas. Quando nós somos caridosos, piedosos, amorosos com as pessoas, tudo isso vem automático na nossa vida. Não precisa tanto sacrifício. Às vezes tem anos que você está fazendo campanhas, e campanhas, e campanhas, e nada acontece na sua vida. E aqui está a chave de fazer as coisas acontecerem. A chave é ajudar o teu irmão. A chave é ajudar o teu próximo. Você estender as tuas mãos ao necessitado. Você vê a pessoa precisar de roupas, e você agasalhá-la. Você vê a pessoa precisando de um alimento, e você estender a tua mão, tirar o dinheiro do bolso, e ajudar o teu próximo. Deus, ele vai abrir as janelas do céu na tua vida. Deus vai permitir que a abundância virá a tua casa. Deus vai permitir que a bênção brotará sobre a sua vida. Mas, para isso, querido, a chave é para você abençoar o teu próximo. Experimenta esse lado da palavra de Deus. Você já gijuou há anos. Você já orou anos. Você já fez muitos sacrifícios espirituais. Mas, agora, faça sacrifícios físicos. Experimenta essa área no reino de Deus. Porque, de repente, é nela que está a resposta de todos os seus sacrifícios. É nela que está a sua bênção. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.